Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Quando tu mexer a bunda aí, tu vem falar comigo Quando tu mexer a bunda aí, tu vem falar comigo Bunda descendo, vai bunda subindo Bunda descendo, vai bunda subindo Mostra pra ela Quando eu faço movimento, o baile eu paraliso Quando eu faço movimento, o baile eu paraliso Bunda descendo, vai bunda subindo Bunda descendo, vai bunda subindo Novo hit do momento, pra elas mexer o popô Novo hit do momento, foi morena que lançou Parar tudo agora, olhar pra trás sorrindo Vai brincando com a bunda que a galera tá pedindo Bunda descendo, vai bunda subindo Bunda descendo, vai bunda subindo Bunda descendo, vai bunda subindo Hey! Oh, oh, mexe o popô Foi a morena que lançou Oh, oh, mexe o popô Ó, ó, mexe o popô Foi a morena que lançou Quando tu mexer a bula aí Tu vem falar comigo Quando tu mexer a bunda aí Tu vem falar comigo Bunda descendo vai, bunda subindo Bunda descendo vai, bunda subindo Mostra pra ela Quando eu faço movimento O baile eu paraliso Quando eu faço movimento O baile eu paraliso Bunda descendo vai, bunda subindo Bunda descendo vai, bunda subindo Novo hit do momento Pra elas mexer o popô Novo hit do momento Foi morena que lançou Parar tudo agora Olhar pra trás sorrindo Vai brincando com a bunda Que a galera tá pedindo Bunda descendo vai, bunda subindo Bunda descendo vai, bunda subindo Bunda descendo vai, bunda subindo Ó, ó, mexe o popô Foi a morena que lançou Ó, ó, mexe o popô Foi a morena que lançou Ó, 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 ó O, ó, 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 ó Ó, 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 ó Quando tu mexer a bunda aí Tu vem falar comigo Quando tu mexer a bunda e tu vem falar comigo Bunda descendo vai, bunda subindo Bunda descendo vai, bunda subindo